É Manengomba que é King Jordan Deus em primeiro lugar Let's go Em inveja mata Tá te doer Cibonda Tá te doer Cibonda Tá te doer Cibonda 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 Já indo no ponto mano todos os dias Tá te doer Cibonda Tô na B Produções a fazer história Tá te doer Cibonda Se é King Jordarreira não duvidas Tá te doer Cibonda Meu nome tá na boca de todo povo Tá te doer Cibonda Tá te doer Cibonda 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 Mas tá te doer Cibonda 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 Esses nigga dizem que estou parado Estava no semáforo nigga já estou a sair Não entendeste a retirada Velocidade furiosa com o midom Reproduções adoçam nesse beat que trago o controlo Novo som Armados em pé de galo Caíram com a cadeira Estão com a cara Scroki cuia Vão chorar 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 Capim verde não se põe no teto sumiste Com meu gesto o verso que eu te lanço Deixa tu e o rap de relações bem cortadas meu mano Comigo aprendes mesmo não estando perto Porque sou especialista ensino a distância Sumo o teu papel aqui no rap Tu só estás a ganhar experiência Meu puto, meu colo e leite Como disse meu nigga, valei-te Eu não ando escondido é meu coro Tu até mas sabe onde é que eu moro Tiro o chapéu e mostro que és um touro Prontifica-me já com o matador Armados em estrelas Vos chamam o cachico tipo money Cachorife de ouro Tati do esse bonda Tati do esse bonda Tati do esse bonda Cibonda Já indo no ponto mano todos os dias Tati do esse bonda Tô na B Produções a fazer história Tati do esse bonda Sou King Jordareira não duvidas Tati do esse bonda Meu nome tá na boca de todo o povo Tati do esse bonda Tati do esse bonda Tati do esse bonda Cibonda Mas Tati do esse bonda Cibonda Me tornei na ender meu nigga Quando me apetece te deixo na escuridão Música nunca reforma meu irmão Por isso aprendi uma profissão Não é possível Meu nigga Moscas consertou que se brincarem Caem no chão Não fui eu que te apresentei a rocha Por isso deixa de fazer confusão Só fazer história na tua casa Porque você é a minha conclusão Com que isto não é pra putos fracos Se tens dúvida então resolve essa equação Quando saio na rua muitos se perguntam Se é mesmo angolano ou americano Tanta chapada da cara Que não vai derramar sangue Que nunca foste artista Eu e o rap somos a mentira e a política Nunca penso em me separar Eu vou ver nigga vai me parar Queres tentar se preparar Você e o rap são duas linhas paralelas Por isso não vão se cruzar Tô mandando top black Porque eu sou calibrado como fez Como dizem na gíria Olha pra mim Da cabeça os peixes Nos estragou nada Nos estragou nada Nos estragou nada Nos estragou nada Tá te doer se bonda Tá te doer se bonda Tá te doer se bonda Se bonda Se bonda Se bonda Já indo no ponto humano todos dias Tá te doer se bonda Tô na B Produções a fazer história Tá te doer se bonda Sou King Jordarreira não duvidas Tá te doer se bonda Me nome é dan avocat de todo povo Tá te doer se bonda Tá te doer se bonda Se bonda Se bonda Se bonda